Há uma reclamação dos moradores da linha 196 que os alunos estão sem transporte escolar Nossa equipe de reportagem procurou a coordenadoria regional de educação aqui do município de Rolimora que é responsável também pelo transporte escolar dessas crianças para as escolas estaduais que estão com aulas presenciais 100% aqui no município de Rolimora e de acordo com ela, ela não conseguiria atender a nossa equipe de reportagem porque estava em reunião, mas nos adiantou que a linha ficou sem ônibus devido a ponte estar em situação precária com as últimas chuvas aqui no município, a ponte ficou numa situação que oferece risco para quem passa por ali de veículo de acordo com ela, com a Rita Degã, para não colocar em risco tanto o motorista quanto as crianças o transporte foi suspenso até que a ponte seja recuperada de acordo com a Rita Degã, é uma parceria do município com o estado quanto ao transporte escolar nós procuramos também a Secretaria Municipal de Educação aqui do município de Rolimora para saber como que está essa situação do transporte escolar de acordo com eles, eles estão trabalhando para deixar 100% o transporte escolar nós procuramos o Daniel, que é o responsável aqui pelo transporte municipal e ele também, de acordo com as informações aqui, está em reunião junto com a Secretaria Clê de Lopes para traçar novas metas para o ano letivo mas que eles já estão entrando com providência e que a ponte será recuperada na próxima semana, as aulas, o transporte escolar já voltam ao normal aqui no município de Rolim de Moura com as imagens, Alex Feliciano, Mário Genzen para o jornalismo da SIC TV